Hoje eu queria falar sobre a palavra sensei, que significa professor, professora. Então, geralmente a gente utiliza a palavra sensei para chamar os professores da escola e da universidade. Mas você sabia que sensei você pode utilizar também para chamar as pessoas da outra profissão? Então, você pode usar a palavra sensei para chamar os médicos, veterinários, advogados, os escritores, psicólogos, os políticos e quem desenha mangá também você pode chamar de sensei e contadores também você pode chamar. Então, tem muita profissão que você pode utilizar sensei. Então, quando você vai chamar pelo nome, você pode falar o nome da pessoa primeiro e acrescentar sensei no final. Então, no meu caso, por exemplo, Zenin sensei. E vou pegar outro nome, por exemplo, Matheus, Matheus sensei, Gustavo sensei, entendeu? Então, por hoje é só. Tchau, matané!